É só os rapaziada que acompanha o trabalho Emerson Brasa novamente Com mais um banjinho vendido aqui Pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Só que esse banjo que foi vendido através do Mercado Livre Banjo totalmente aqui de acrílico Beleza? Skane Jacarana aqui Bonitão aqui, como você pode ver aqui Já está elétrico Esse banjão bonitão aqui Beleza? Captação elétrica Zero bala bonitão Esse banjão aqui vai para o grande De Maranhão, é de longe, lá de Maranhão Quem comprou esse banjão aqui foi o Cleide Nilson de Souza Muito obrigado Cleide Nilson de Souza A cidade é Buriticupu Buriticupu Isso aí, Maranhão MA Beleza? Muito obrigado pela compra Pelo Mercado Livre Minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu, um abraço